A polícia militar sempre vai atrás do que está errado, seja a partir de uma denúncia anônima ou pela habilidade do policial em perceber que uma pessoa, por exemplo, está em atitude suspeita. E a equipe do choque patrulhava o setor Barcelos em Trindade e avistou um motociclista. E aí, Tenente Gutierre, vocês viram que tinha algo errado, né? É, exatamente. As viaturas do batalhão de choque estavam em patrulhamento pela cidade de Trindade e no setor Barcelos se deparou com um veículo e um indivíduo em atitude suspeita, uma motocicleta. Diante dessa suspeição, foi realizada a abordagem e esse indivíduo estava parado em frente a uma residência e durante a busca no veículo foram localizados três quilos de uma substância similar à maconha. Então você teve que entrevistar o suspeito, ele disse o que mais? Exato. Em breve entrevista, o suspeito relatou que estava parado em frente a uma casa a qual ele estava alugando e em razão disso nós fizemos o adentramento nessa residência. E aí que tem um outro detalhe da astúcia da polícia militar que percebeu que tinha algo errado logo na entrada com uma plantinha. Aliás, a planta ainda não. Na verdade, era do vaso de planta com uma samambaia. Detalhe, um fundo falso escondendo todo o material do crime. Isso. Nesse fundo falso nós localizamos o restante da droga, ao total 13 quilos de maconha, bem como dois pés também de maconha, dois pés de planta de maconha, duas balanças de precisão e cerca de 752 reais em espécie. Dinheiro este, oriundo também do tráfego. A planta que chamou a atenção de vocês era uma samambaia, não era ainda os pés de maconha que vocês encontraram depois. O que vocês perceberam ali que chamou a atenção que parecia estar errado? Porque ele não falou nada, né? Não, ele não disse nada. Isso aí foi a perspicácia dos policiais militares após uma busca completa na residência e aquele vaso ali estava realmente num local diferente e devido a isso foi feita a busca por debaixo desse vaso e detectado que realmente existiria ali um buraco nele. Então, esse buraco utilizado e feito com o objetivo realmente de esconder a droga. Esse suspeito falou para que serviria essa droga? Estava trabalhando sozinho, tem passagens pela polícia? Inicialmente ele falou que seria somente usuário, mas devido a quantidade e natureza da droga, posteriormente realmente ele confessou que estaria comprando a droga e após revendendo, utilizando a casa para esse comércio ilegal da substância entorpecente.